Gente, vou-vos mostrar o novo espaço que nós vamos ter aqui em casa. Nós temos agora umas galinhazinhas em casa, são quatro, elas têm aquelas caixinhas ali são onde coloco a comida e aquela coisinha azul verde, nós colocamos a reção. E esta casinha aqui é muito especial, é uma casinha para as galinhas. Elas têm uma casa ali, que se elas estiverem a novar e assim, elas podem entrar. E como vocês veem, elas são muito fofinhas, temos quatro galinhas. Temos quatro galinhas aqui e uma representa um de nós. Uma representa eu, outra representa o Bruno, que é o casalzinho preto. E aquela ali, que o Chávez escolheu aquela malhada. E aquela outra é, espero que a minha câmera esteja a focar, a outra é do Rocky. E tem esta rede aqui à volta, para elas não virem ninguém aqui incomodar as galinhas, tá? Então, eu estou a fazer alguns experimentos aqui, para ver se elas aguentam muito tempo sem eu ter que vir aqui dar-lhe de comer. Elas já entram aqui, bem, olha. Elas já entram ali, elas já entram aqui na casinha delas, e depois lá atrás elas põem os ovos. E à noite elas já entram, ficam ali, arranjadinhas, e não acontece nada. Podemos colocar comida e bebida, para não, para elas aguentarem duas, três semanas. Há aí umas técnicas avançadas e nós vamos experimentar, porque elas já são umas galinhas modernas, ó. Elas já têm uma casa fantástica, isto não é para todas. Isto são para galinhas especiais, aqui, que vão fazer fama no YouTube, tá? Estas vão ser as quatro galinhas que fazem fama com o YouTube. Então, eu vou levá-las para casa, vou levá-las, ver se elas aguentam também lá em casa, ver como é que elas, se elas gostam. Mas agora elas estão aqui, este pouco tempo, vamos habituá-las a nós, e depois, quando elas estiverem todas habituadas, nós vamos levá-las. Tem aqui o poleiro que nós fizemos, ou seja, nós já começamos a fazer aqui muitas aventuras. Estas são as nossas galinhas, as nossas quatro galinhas, elas colocam ovos todos os santos dias. Temos quatro ovos caseiros, muitos bolinhos, muitas bolinhas de carne, elas vão dar tudo isso. Por isso, há muitas novidades. Agora, a questão é, será que vai ser só quatro galinhas? O espaço está criado, tá? Tem, assim, um tolo daqui por cima, por cima do... Tem aqui um espaço muito bonito, ó. Que é para quê? Para não vir ninguém, se cair neve, para elas não morrerem consumadas. E a casinha delas está aqui. Elas estão aqui todos os dias, para elas entram. Quando começa a escurecer, elas estão bem educadas, elas entram direitinhas. Agora, o nosso medo é que o meu cão comece a fazer buracos à volta. Bem, o comerzinho dela. Agora, eu estou aqui a testar, para ver se o comer delas duram pelo menos três semanas. Se o comer durar três semanas é o ideal, para quando for de férias. Ou, assim, há umas outras técnicas que nós vamos experimentando para ver. Porque, para não vivermos independente das galinhas. Porque isso vai acontecer. E agora, nós estamos aqui com este poleiro todo especial. Com estas galinhas todas bonitas. Vem como ela, aquela pintaladinha, é a do Xavi. São todas elas muito bonitas. E aquela amarelinha é do Rocky. Então, são as novas irmãzinhas aqui do Rocky. A família está a aumentar. Bem, como elas estão todas bonitinhas. Eu só vos queria mostrar o meu poleiro. O meu... Ah, elas agora já entraram. O meu... O meu capoeiro. Vem? Este é assim, corretamente que se diz. O meu capoeiro. Elas estão a entrar. Quando elas têm frio, elas já entram. Mas ela agora não vai entrar. Vem? Elas já entram. E depois vão pôr os ovinhos lá dentro. Agora a minha câmera já começa a focar. Eu não sei porque... Entendem? Ela... Elas vão ali para dentro. Esta é a nova família a crescer aqui. Das minhas galinhas. Suzane, quantos ovos? Elas metem todos os dias. Dois ovos. Tenho que limpar esta saboreira toda de vez em quando. De vez em quando. Venho aqui, limpo tudo. Barro tudo. Apanho a lixeira. Tudo o que elas fazem. Suzane, a sua beia de galinhas? Não. Hoje foi galinhas. Mas nós vamos ter uma horta. Sim. Vamos ter uma horta aqui com as galinhas. Vamos ter aqui uma hortinha. Bem? Como elas têm... Elas estão bem gordinhas. Elas não são galinhas de carne. São galinhas de pôr. Mas elas estão bem gordinhas. Porque elas comem muito. E elas aguentam frio. Porque disseram que sim. Que elas aguentam frio. Têm os peninhas e tudo. Hoje eu disse a elas para se portarem bem. Para se aguentarem aqui. Que nós também já estamos quase a vir para aqui. E para delas. E então é isso. O nosso... O nosso... Agora as novas tecnologias aqui do YouTube. Vai ser galinhas. Hortas. E tudo isso. Suzane. Então não me bates bem. É verdade. Eu não me bato bem. Mas é para uma pessoa. Bem. Elas são muito fofinhas. Olha. Elas são muito queridas. Elas... Elas... Ela é muito meguinha. 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 São todas elas que estão meguinhas. Têm o bucho cheio. Não têm nada que andar aqui a picar. Têm que fazer carinho. Senão te levam para casa. Põem que te castigam. Mas ela é bonita. Não é? Ela tem assim um pelinho muito lindo. Elas são muito bonitas. É um casal... São galinhas. Não são galos. São tudo galinhas. Nada galos. Aqui não há galos. Só há galinhas. O estrumo delas vai ser aproveitado para a horta. Não tenho as... Bem como elas estão... Elas gostam da fama. Elas estão assim a aparecer. Aquela ali do chave é muito bonita. Então nós vamos ter galinhas. Bem aquela... Ela está quase para pôr. Olha. Ela já vai pôr. Elas têm horas para pôr. Tá? Todas elas estão... Eu venho cá todos... Dia sim dia não buscar ovinhos. Dia sim dia não. Levo oito ovos. Agora só vou levar quatro. Porque quando vim cá buscar quatro. Bem. E eu meto comida de três em três dias. Água fresquinha. Tem ali o coisinho de água. Cheio de comida. Por isso é a favor de comerem. E de calarem o bico. Por isso portem-se muitíssimo bem meninas. Então já sabem. Este é o nosso espaço. As nossas animadoras aqui. E estas são as nossas quatro estrelas. Que vai haver muitas vezes. Vocês vão vê-las muitas vezes aqui no YouTube. E é isso. Tenho aqui a comidinha toda. Que é para não andar a cartar muita coisa. Entendem? Casa do luxo. Não digam isto é cinco estrelas. Então é uma casa de cinco estrelas. Digam lá se isto não é cinco estrelas. É só levantar ali e tirar os ovinhos. Isto é cinco estrelas. E elas são lindas. Por isso o vídeo de hoje é para vos mostrar as minhas quatro pequenas aqui no capoeiro. A Susana não põe nada para dentro do capoeiro hoje. Porque se eu tivesse que ir para dentro do capoeiro. Tinha que... Mas tem que pôr galochas, tá? Ponho galochas, vou limpo tudo. Higiene tudo, barro tudo. Ainda não está do jeitinho que nós queremos. Mas vais fazer. Vos pôr tudo bonitinho do jeito que nós queremos. Mas tudo o que o seu tempo. Eu todas as semanas venho aqui mostrar-vos uma vez por dia as minhas galinhas. Tá? Por isso é só para vos mostrar. Quando começar as jortas. Só vou começar as jortas em abril. Quando começarmos a fazer jortinhas também venho aqui mostrar-vos. Mas olhem a minha casa. Linda, não é? Só posso ter o máximo cinco galinhas ali. Não posso mais, por isso não posso esticar. E agora, despeço-me de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dos meus piu-pius. Das minhas pitas. Como a minha avó diz. E é isso. Então, amanhã estarei de volta. Com mais uma animação. Das minhas galinhas. Vamos ver se o meu Rocky não vai fazer prejuízo. Mas estas são as minhas novas quatro galinhasinhas. Um biguizinho. Fiquem todos com Deus. Eu vou lutar amanhã. E aí Obrigado.